O Festival de Turismo segue trazendo não só entretenimento, mas diversão para o público em geral. Foi realizada uma corrida e ao seu término conversamos com o Jaemerson Rocha, que conseguiu a segunda colocação. Sensação boa, cara. Correr é bom demais. Quando a gente se esforça e dá o seu melhor, isso é motivante, sabe? E é gratificante, né? Tu dá o teu melhor e ser premiado por isso. E teve alguma preparação antes? Eu sempre corri, sabe? Então a gente faz faculdade e trabalho e não tem muito tempo para praticar, né? E quando tem um tempinho aqui a gente vai lá e dá uma corrida e vê o que dá, né? A idade não é desculpa para não praticar uma atividade física. Ressaltou a Eloê Luz Pereira, que mesmo com a idade continua com toda a força, mesmo com os desafios do percurso. Desafios? Ah, meu filho, aqui não tem desafio não. Eu tenho 48 anos de idade e estou aqui, né? Portadora de deficiência, tenho artrite reumatoide, minha amiga ali também. Mas isso não impede a gente de acordar às 6 da manhã e estarmos aqui para prestigiar esse festival de aventura aqui em Rosário e fazer o nosso nome, né? Porque a gente, sendo da categoria local, ainda conseguimos a nossa medalha que a gente paga para sofrer e sofre com orgulho, viu? Representando a nossa terra, categoria local. Uhul! O festival de turismo e a corrida que aconteceu hoje não atraiu apenas o público rosariense, mas trouxe também a equipe de São Luís, a equipe Corujão, que ganharam várias medalhas. A recepção foi belíssima, a corrida, o percurso, tudo bom. E a gente espera, sim, que esse tipo de corrida atraiam pessoas tanto daqui de Rosário como de fora, porque correr é essencial para a vida, para a saúde. E o percurso como foi? O percurso foi altamente saudável, não teve atropelos de carro, foi sensacional e não foi cansativo também. Qual colocação vocês tiveram? A Corujão, todo mundo pode, né galera? Predominamos no pódio aqui de Rosário. O Davi Felipe nos explicou também quais eram as outras cidades que também estavam presentes na corrida. Olha só, além de Rosário, a gente tem uma programação por mais cinco municípios, né? Icatu, Morros, Achichá, Presidente do Celino, Cachoeira Grande. São municípios aí que compõem a região do Munim, né? Que muitas vezes é considerada apenas uma passagem para os lençóis maranhenses. E aqui a proposta é a gente conseguir integrar os municípios com passeios turísticos, a cultura local, cultura regional, fazer com que as pessoas também tenham aí a possibilidade de praticar esportes de aventura, né? Desde a corrida, o mountain bike, a canoagem, kite surf, a gente vai ter uma travessia da praia de Santa Maria, né? Da praia de Panaquatira em São José de Ribamar até a praia de Santa Maria em Icatu. Então assim, um evento bem eclético que envolve todos os municípios aqui da região. Trazer a corrida para a cidade de Rosário foi uma ideia dada pelo secretário de Agricultura, Walter Costa, que nos explicou como surgiu e a importância da participação das pessoas para com essa atividade. A gente está no segundo festival de turismo, é muita alegria, a gente está na nossa cidade, mostrando que a gente tem um potencial enorme. Essa ideia nasceu no programa Líder, que é um programa de desenvolvimento territorial, onde a gente trabalha o fomento de alguns setores que estão parados nas cidades. No caso aqui, a gente tem um potencial enorme para o turismo. Hoje a gente tem aqui a corrida, tem um passeio de barco para conhecer o rio, tem o ciclismo, tem o jet ski. Então é uma culminância de várias atividades esportivas e embutida também o turismo para que a gente possa desenvolver nosso território. Da outra vez era só Rosário e agora é nossa região do Munir. Não adianta Rosário crescer e as outras cidades que estão em torno não crescer. Então é uma forma de a gente trabalhar a transversalidade dessa região para o desenvolvimento econômico local.